A minha problema sabe qual é? Porque assim, você que faz o programa de culinária sabe bem do que eu vou falar. Quando a gente quer comer, você não pode falar. Então você come e você fala. Eu acho que eu vou deixar a Márcia falar. Faz a pergunta e... É, e dá uma bocada, né? Ela fala primeiro. Porque eu não vou aguentar ver esse negócio maravilhoso na minha frente aqui, não comer. Você está maravilhoso, né? Você está maravilhoso, né? Você está maravilhoso no nosso programa. Bom programa. Obrigada. Muito bom. Um beijo pra vocês. Obrigada, obrigada. Um beijo. Beijo, Edu. Até amanhã. Muito graças. 15 para as 11, Edu e você. E a partir do meio-dia, gente, aqui, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Aqui, Fabi comigo, Márcia Fernandes. Fabi, você não tem três aqui. Você sabe por quê, né? A gente divide. Eu já comi oco, já comi rejeado, já comi todas as versões. Hoje? Hoje. Hoje a gente come, né? Márcia, qual que você quer dos dois? Esse. Ah, eu queria esse. Então você come esse. Eu quero esse. Aí, peraí. Vamos, vamos. Só um pedacinho, vai. Esse é um pedacinho. Hora do almoço. Nossa. Tá incrível. Tá incrível. Meu Deus, que delícia. A gente não vai beber água porque não combina. Porque combina com café, né? Com café. Com cafézinho, né? Com cafézinho. Márcia, lá fora tá frio. Tá frio. Venta. Mas as notícias são quentíssimas, pegando fogo, explodindo tudo. Nossa, Olga. A história do Neymar, com vários desdobramentos. Aliás, a cada pouquinho, né, a gente tem... Aparece uma coisa. Tem coisas novas. O ex, o ex, o ex, o José Edgar Bueno, que é o ex-advogado, né? Isso. Da menina que se diz vítima, dando algumas declarações aqui. Eu não sei onde é que vai parar isso, né? Agora, falamos ontem, inclusive, né, Márcia? Você dizendo que ele tá num período... E, aliás, eu tô meio com... Não é com medo de você. Eu vou fazer o seu. Você tem que só saber... Você só tem que saber o horário que você nasceu. Pode passar pra mim. Eu sei. Qual o horário que você nasceu? Eu nasci meio-dia. Eu nasci seis da tarde. Tá bom. Eu faço. Tá bom. Sabe por quê que eu tô falando isso, gente? Porque ela fez o mapa astral do nosso querido João Kleber. Um beijo pra você, João Kleber, que tá se recuperando. Tá assistindo a gente. Que tu disse pra ele, vai pro médico. Eu disse não, eu pegava no... Tô com medo de fazer o mapa astral. Eu falava assim, João, você veio pra ter vida longa, mas você vai ter problemas até junho, julho. João, corre pro médico. João, pelo amor de Deus, você pode infartar. E você tá com problema do ciático. Ele falou, ciático, eu não ponho o pé no chão. Mas ele não... Ciático não é mais problema de gente com idade, né? Não, não. Não, não. E o Neymar diz que o problema dele vai ser o final do ano, né? Até novembro, gente. Até novembro? É, uma coisa assim, incrível. Porque como ele é aquariano, quer dizer... Ele é de aquário. E tem a lua em peixes. A pessoa que tem a lua em peixes, ela é meio sonhadora, tá? É? É. Aquariano já é assim, ó. Mas eles são... A lua em peixes é sonhador. E ascendente sagitário... Sagitário é de ter amigos, ir pra fora, pro mundo. O que ele deve fazer como um moleque? Como um rapaz. Escândalos sexuais, a gente vê. A gente tem 12 casas. Um, dois, a dois é de dinheiro, a três... E assim vai. A casa dele, 789, que é a parte de sexo, bem rapidinho, né? Ele tem um Júpiter em sagitário, quer dizer, Júpiter é em expansão. Então, ele deve adorar essas brincadeiras. As festas, né? Sexos. Vênus em Capricórnio e Saturno. Então, ele quer dizer que é o seguinte, está esse ano, porque chama-se Revolução Solar, todo ano muda, esse ano ele está com a Casa 7, com inimigos, verdade, Casa 7 é possíveis casamentos, mulheres, etc. Inimigos na cama, olha só. Inimigos na cama? É. Inimigos na cama. Foi o que aconteceu, né? Você sabe, Marcia, quando você fala em sexo, em gravidez até, sabe o que me ocorreu ontem? Ah, nem me fala. É, é, é possível. Porque existem duas versões, né? A dela, a dele e a terceira. O que realmente aconteceu? Aqui eles transaram, todo mundo sabe, é lógico. Será que usaram camisinha? E se essa menina engravidou? É possível ou não é? É possível. Claro que é. É possível, porque aqui, pelo mapa, é bem possível. Quando um homem e uma mulher se relacionam sexualmente sem proteção, sabe que vai estar correndo o risco de engravidar. Você assume esse risco. E vai que? Já pensou que confusão que vai dar? Mais ainda? Aqui dá no mapa dele. A Casa 9, que é regida por Aquário, que é dele, está em Mercúrio e tem a Lilith. A Lilith é uma deusa, né? Da lua negra, que ele chama. Toda sensualidade. Que a partir, inclusive, de 21 de junho, então continua tudo isso, essa turma vai andar para trás, retrógrado. Poderá acontecer, Deus que me perdoe, ou ela está grávida, ou ele sabe, ah, vou namorar com alguém, engravidar alguém, a coisa está muito séria para ele. Na parte de sexo, que é a Casa 7, 8, 9. Inimigos na cama, até novembro. Então, assim, gente, eu estou falando pelo mapa, aqui a gente está falando de astrologia. Está difícil. Como a Casa 2, que é de dinheiro, também está ruim para o fisco. Então, ele vai ter que... Coisas com o governo, coisas de dinheiro também está... Ele já teve, mas agora está ruim mesmo. Outra coisa, está ruim mesmo. Ele vai ter que sentar com o governo, sentar e resolver esse caso até novembro. Senão, vai piorar. Outra coisa, pelo que eu entendi no mapa, que a Casa 9 é a Casa... Casa 9, quando a gente fala, é quando a gente viaja para fora. A Casa 9 dele também está ruim, mostrando que ele vai ter lá fora uma péssima repercussão disso em todos os sentidos. Já está tendo, né? Não sei porque eu não... É. Já está tendo o mundo inteiro. Toda a imprensa. E vão cortar o... Patrocínios? Muitos. Não, e essa questão... Está mexendo? Os patrocínios dele estão preocupadíssimos e seguindo, acompanhando, para e passo, tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Já cobraram até. Ah, porque aqui está dando. Vai perder muito dinheiro, vai ter que acertar o imposto. E analisando a Casa 2, que é financeira, além dos impostos, tem essa coisa de ele perder muito dinheiro por conta disso. Então, tem uma marca que patrocina o Neymar desde os 13 anos de idade, uma marca super famosa, já cobrou esclarecimentos, né? Porque quando você patrocina um atleta, você patrocina justamente a imagem, né? O que ele vai passar para a garotada? Qual é a mensagem que esse atleta passa? É, porque ele é um exemplo, né? É lógico, a pessoa pública do tamanho que ele é, ele não é pouca coisa, ele é um ídolo, uma pessoa conhecida no mundo, tem uma força comercial muito grande e essas empresas estão preocupadíssimas, assim como aconteceu com o Cristiano Ronaldo, quando daqueles episódios todos, escândalos, né? Então, poderá haver perda de dinheiro? Muito, muito, muito. Ele está com o Plutão e Capricórnio na Casa 8, para quem entende a astrologia, é terrível, Plutão explode, é coisa ruim, está chato, Neymar. O que ele tem que fazer? Ah, eu acho primeiro. O que ele tem que fazer? É um momento kármico, né? É um ano assim, sabe? Ficar quieto? Pagar dívida, ação e reação. Além de ficar quieto, resolver o caso dessas coisas de imposto, resolver realmente com o público o que aconteceu, o público, para ele não perder o patrocínio. Resolver o mais rápido possível a verdade, verdade, verdade do que houve, né? Tomara que se resolva. E, no final, ele até sai bem dessa história, mas é só em novembro. Então, assim, só pode... Ele mora aí até novembro, tem chão, menina. Então, ele pode entrar em outras, é esse o problema. É, é um ano pesado, né? Eu vou ter que rezar muito. Vai dormir com ninguém, Marcos. Fica quieto até novembro, sai com amigas, sei lá. Fica quieto, toma um chazinho. Faz um ano mais sabático, né? É, faz um ano sabático. Ele é um menino, né? Eu acho que a mentalidade dele é de adolescente ainda, né? Ficou rico... E mal assessorado, né, Marcia? É, o quê? No sentido de, realmente, de limites, de priorizar a imagem do atleta, né? É, a gente sabe que essa declaração dele, esse vídeo que ele postou nas redes sociais para se defender, segundo o próprio pai falou, dá menos prejuízo ele ser condenado por um crime de internet, do que ele ser condenado por estupro. Enfim, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas isso envolveu toda a família, lógico, né? Imagina como é que está a mãe, enfim, o pai que já veio a público, declarou várias coisas a respeito do assunto. A irmã também postou um vídeo. Roda lá para o nosso público ver, por favor, a irmã do Neymar falando sobre o episódio também. Como todo mundo sabe, eu nunca fui de me posicionar em nenhuma rede social para falar ou deixar de falar o que sai do meu irmão por aí, qualquer matéria, alguma coisa assim. Eu sempre me mantive quieta, sempre fiquei em silêncio e deixei que o silêncio falasse por mim. Mas dessa vez a situação é diferente, né? É uma situação super chata, é uma situação que para mim, para minha família está sendo muito difícil, porque eu acho que eu nunca vou entender uma pergunta. uma pessoa fazer isso, uma pessoa acusar a outra dessa forma. É um assunto muito sério, um assunto que muitas mulheres hoje em dia lutam por isso. E o porquê ela fez isso eu nunca vou saber. Mas eu espero de coração que você consiga dormir, que você tenha consciência de tudo que você fez, que você consiga dormir tranquilo. E é isso, que eu não desejo o seu mal, não desejo mesmo, como você disse nas mensagens aí, desejando o mal do meu irmão, eu não desejo isso para você. Desejo que Deus te perdoe de coração e que você consiga seguir em paz depois de tudo isso que você fez. E é isso, obrigada por todo mundo, por todas as mensagens que vocês estão mandando para a gente, é muito importante, a gente está lendo tudo. E foram uns dias difíceis para a gente. Foi muito difícil você ler essas coisas, você ouvir essas coisas das pessoas que você mais ama. E eu amo meu irmão acima de tudo, rebato a cara por ele. E então eu acho que todo mundo que conhece meu irmão sabe que ele nunca faria uma coisa dessa, e é triste, é de você querer brigar, né, porque minha irmã é a pessoa que mais me protege nesse mundo, as pessoas que conhecem a gente sabem disso, sabem o quanto ele é importante para mim. Então eu nunca vou deixar ninguém falar uma coisa dessa dele, porque é horrível. Então quem tem irmão sabe, quem tem uma família sabe, então é isso, obrigada de verdade por todas as mensagens. Está emocionada, chorosa, isso pega todo mundo realmente muito forte, é a família que é a base de qualquer pessoa, né? Astrologicamente, está tudo muito escuro para ele até o final de novembro, então isso vai render muita coisa. Astrologicamente falando, ele é filho de Jesus, se a gente for analisar, Aquariano é filho de Jesus. Eu falei, tomara que alguém esteja assistindo. A mamãe dele tem que rezar salve rainha, sempre, para ele, para todos os filhos, a gente rezar para os filhos da salve rainha. Mães devem rezar salve rainha. Para tirar a inveja. Para tirar a inveja. Qual é o poder da salve rainha? A salve rainha, Maria Maior, você pedindo para ela cuidar do seu filho, ela tira a inveja total que a filha tem na vida. Olha. E ele, como é filho no caso de Jesus, cada um é filho de uma coisa. Você, por exemplo, é São Pedro, que é leão, né? Qual o seu signo? Libra. Nossa Senhora Aparecida. O meu é São Sebastião. Cada signo tem um santo protetor. Então, o teu é 12 Pai Nossos, o seu são 5 vezes Ave Maria por dia. E eu, assim, São Sebastião. Ele, o chá dele, o banho desse menino de energia é boldo. Tá todo mundo mal. Você tá com a cabeça pirada, você tá triste, você tá em depressão, seja qualquer signo. Você pega, são 10. O número, o cabala de Jesus, no caso, é 10. 10 folhinhas de boldo. Macera com a mão, de gosto. Macera, mas tem que plantar aqui, viu? Tá cheio de boldo aqui. Mentira, eu vou pegar um pouco pra mim. Pode. Tu acha umas folhas lindas, aliás. Ah, macera, macera. E toma banho de boldo. Ai, joga. É o único banho na cabeça. Tá? Vamos tomar banho de boldo. Todos nós temos... A gente vai sair daqui do programa, vamos ali catar umas folhas, Fabi. Vamos fazer uma panelada de banho de boldo. Lógico, sexta-feira é o dia melhor, mas quer tomar... Ele, por exemplo, toda sexta tem que tomar. Então, assim, energeticamente falando, ele tá péssimo. Porque os aços comandam a vida da gente. Lógico que comandam. Então, caramba, ele entrou aí numa situação que eu vejo muita perda de dinheiro na casa 2 desse trabalho. É, pelo jeito não vai ter jeito de ser diferente. E mal mesmo essa questão de dinheiro, né, Olga? Porque olha só, a mulher que tá acusando o Neymar, no mesmo dia que ela fez o boletim de ocorrência por estupro, ela recebeu também uma ordem de despejo. Então, essas são as últimas notícias que saíram do caso e que mostra que teve acesso com exclusividade ao inquérito, mostrou que no boletim de ocorrência ela também estava com uma ordem de despejo por uma dívida de 26 mil e 700 mil reais. Que não é muito também, né, se for ver, né? Não é tanto assim. Perto. Julgamento da internet. Julgamento do Neymar, né? Aí a gente já tem um julgamento da internet. Quando surgiu essa notícia ontem, eu tava até assistindo a Sônia Abrão, o repórter dela trouxe esse documento, né? Foi, foi mesmo. Foi, na Sônia Abrão. Beijo pra Sônia Abrão e toda a galera. Beijo, Sônia Abrão. Beijo. Ele trouxe o documento todo do despejo e tal e os problemas financeiros que ela tá tendo. Aí o povo da internet já começa, né? Ah, foi por isso então que ela quis dar o golpe pra pagar, não era mais fácil, né? Ela buscar, pedir pra ele, ó, me arruma uns 30 mil aí, 40, pra eu resolver a minha vida. Parece que também o curso de Belas Artes também tava atrasado e tal. Foi, é Fabiano Lobianco, né? Alessandro Lobianco. O repórter. O repórter da Sônia Abrão que trouxe a notícia. E aí a gente sente que a internet acaba apimentando tanto a coisa e deixando ainda muito pior, não é mesmo? Eu acho que aumenta tanto, tanto a vida da gente, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Desculpa. Mas aí é por conta da exposição, né? A exposição pode ser positiva ou a exposição pode ser também negativa, né? Porque se acontece com uma pessoa comum, não tem uma repercussão dessa, lógico que não. Acontece todo dia isso. Com certeza, né? Claro. Agora não é todo dia que acontece uma coisa com o Neymar, né? Com o Neymar, né? A gente vai ver no final desse julgamento, eu acho que as pessoas em casa que façam o seu julgamento, a gente não pode pré-julgar, especialmente nós, da mídia. Não, isso cabe à polícia, à justiça, ao inquérito que virá, né? É uma situação desagradável. É porque vem também fortalecer uma outra questão que foi do ex-advogado da mulher que acusa o Neymar. Então, me explica isso aí, me explica. Ele agora não está mais no caso, ela já está com outro advogado, mas ele foi acusado pelo pai do Neymar e pela defesa do Neymar também de extorsão, porque ele teria feito uma reunião com os advogados do Neymar e ele, e daí teria pedido uma certa quantia para realmente arquivar o caso e ela não levar até o boletim de ocorrência. A família do Neymar falou que não, que não pagaria, e aí sim, dois dias depois ela foi e fez o boletim de ocorrência. Ele deu uma explicação dizendo que não, era só uma indenização pela agressão que tinha acontecido em Paris e não a extorsão, mas ficou aquela questão realmente, né? É, e ele abandonou o caso porque no primeiro momento ela disse que tinha sido espancada, né? Acredita, né? Acredita. Pronto. Quando ela voltou a falar com ele, segundo palavras do senhor José Edgar Bueno, que deixou o caso, ela disse que iria acusá-lo então de estupro. E aí foi o que ele disse, tô fora. Porque no primeiro momento ela disse que tinha sido uma agressão e num segundo momento ela disse que ia acusá-lo de estupro. Então foi por isso que ele abandonou o caso. Foi por isso. Muito ruim isso pra ela. E ele se defende disso, né? É uma história que cada dia vai surgir uma nuance nova, uma questão, né? Por conta que as pessoas também vão querendo aparecer, cada um quer aparecer um pouquinho, né? A gente vai ter naturalmente na sexta-feira o depoimento dele que a polícia vai colher. Vamos saber o que que ele vai dizer nesse depoimento. Bom, vamos em frente? É isso. Quem? Olha lá. Veio passear, veio visitar a gente, veio comer pão de queijo. Olá! Não, se é pra fazer alguma coisa eu vim aqui te visitar. Eu falei, não é possível, eu assisto todo dia ao vivo. Tu, eu também te vejo. Ah, é? Beijo, tudo bom? É bem cedo, a gente trabalha cedo. Cedo. Então eu vim fazer uma visita aqui. Agora, você tá indo muito bem, tricotando. Tricotando, tá arrebentando. Você, nas manhãs. Obrigada. Desde o Edu Guedes, agora esse novo horário ficou legal, viu? Gostou? Deu uma... Ah, ficou bem melhor. Sabe por que eu gostei também, Edu? Porque já estão providenciando uma cadeira pra você. Vem pra cá, que vem a cadeira. Ah, que coisa boa. Vamos ser mais educados. Senta aqui, por favor. Senta aqui. Muito obrigado. Eu vou... Não, pra mim, daqui, ó. É o que vem do lado aqui, ó, mais fácil. Que festa, hein? Sente, Dudu. Nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Agora, eu gostei. A tua horta, você continua com a tua horta lá. Depois você tem que, de vez em quando, mostrar. Depois eu vou te mostrar. A Márcia acabou de falar que é bom tomar chá de bordo. Chá de bordo. Não, banho de bordo. Banho, banho. Banho de coisa. Tira tudo. Exatamente. Você falou do horário. Sabe por que eu gostei do horário? Porque eu consigo acordar um pouquinho mais cedo. Que hora que você acorda? Olha, eu chego lá na emissora umas 5 da manhã. Então, eu acordo por volta de 4 e 15. 4 e 15 eu tô de pé. E vai dormir que horas? Geralmente, eu durmo é durante o dia. Ah, você não dorme cedo? É, não, não. Eu durmo durante o dia. Agora, se eu tenho compromisso à tarde, eu divido o sono em duas partes. É um pouco difícil, porque a gente não é robô. Não tem como programar. Não dá, não dá. Ah, vem o sono agora. Nem sempre o sono vem. Não, não vem. É um pouco mais difícil, mas a gente, na jeito, a gente consegue lidar com a situação. E quando você sai do programa, você continua o teu ritmo. Continua, continua. Até você depois descansar. Continua. E o programa é um ritmo, as pessoas podem falar assim, não, mas é, você faz lá duas horas e meia, mas é duas horas e meia intensa que você fica ali concentrado. Desgaste, né? E a informação, e a você conversando com a produção, porque quando você trabalha com factual, com notícia ao vivo, tudo pode acontecer a todo instante. Então, às vezes o jornal tá programado, várias matérias. Você cai e fica só no assunto. Como aconteceu. O que que aconteceu agora? Nós temos um programa pronto. Verdade. E o que que aconteceu? Você apareceu ali. Pronto. Não, eu nunca vi isso acontecer, mas o bom da RedeTV é isso, gente. Mas é assim. O gostoso daqui é isso. Mas o ao vivo é isso. E eu não te conhecia pessoalmente, é um prazer imenso aqui estar com a Olga, sempre acompanhava a Olga quando você estava aqui em São Paulo, fazendo uma outra emissora de manhã também, que você dividia um programa com uma outra apresentadora. Depois, eu continuei te acompanhando pela internet quando você estava lá no Paraná. Me conta uma história muito legal sua, que a Olga, não sei se é verdade, ela vai poder confirmar aqui, Momento TV Fama, viu gente? Que você fazia do puleiro do galinheiro o seu auditório. O meu auditório. Era isso mesmo? Tá vendo, gente? Fazia. E hoje você tem essas câmeras aqui, todo esse prestígio da RedeTV. Foram as galinhas as minhas primeiras telespectadoras, minhas primeiras ouvintes, porque na época eu não conhecia televisão, eu era uma menina de seis, sete anos então. Agora, peraí, vamos falar outra coisa. A gente estava aqui falando de Neymar, enfim, impossível não falar. Qual é a sua concepção sobre tudo? O que você já, com tudo que você já está sabendo, qual é a sua ideia sobre isso? O que está acontecendo? Olha, é complicado essa questão. Quando envolve uma celebridade, ainda mais uma celebridade como é o caso do Neymar, a situação fica mais séria, porque o oportunismo é algo que realmente acontece desde a subcelebridade, ainda mais uma celebridade com o porte do Neymar. Você acredita que ela é uma oportunista? Acredito que sim. Isso provou com os advogados dela indo até a casa do Neymar Pai, e aí lá a situação, eles meio que falaram assim, é um calabouca que vocês vão ter que dar, vão ter que pagar algum dinheiro, enfim, e o Neymar Pai teve a melhor atitude. Foi honesto, falou, não, não quero nem saber o dinheiro, a quantia que vocês têm para me oferecer. Eu não vou aceitar isso. Então, e aí surge agora essa questão das fotos, né? Delas com os hematomas, agredida. Aí tem pessoas que falam que é por conta ali, na hora do próprio ato sexual, que acabou ali dando tapa, que é uma coisa que faz parte ali de um sexo mais excitante, podemos assim dizer. Sexo animal. Animal, exatamente. E aí depois da sequência, tem a questão também de que ela pode ter forjado, ela pode ter se auto-mutilado. Foi seis dias depois, não foi? Todas essas versões estão sendo ventiladas. Exatamente. Então, uma pessoa que levou um advogado, né, para tentar negociar, talvez a gente pode desconfiar de tudo, até mesmo dela ter provocado aqueles hematomas nela mesmo, porque foram seis dias depois. Então, não foi naquele mesmo momento em que ela abordou, levou as fotos. E tem essa questão de que ela foi para o lado do estupro, viu que não ia dar resultado e agora está acreditando nessa versão sobre a briga e sobre a violência. Quando a gente fala com advogados, principalmente dessa área da vara de família, a gente tem inúmeros relatos pelo Brasil afora, fora da auto-mutilação, de mulheres que fazem isso, elas se agridem, se cortam, se machucam, né, pedem para alguém fazer isso, para incriminar o homem. A gente tem uma coisa muito recente aí, que é a Expaqueta, né, que se auto-mutilou e a sorte do ex-marido dela foi que tinha uma câmera, né, que gravou, lógico, você mostrou esse assunto também. Então, a gente chega num ponto, o ser humano chega num ponto, que você precisa analisar com muito cuidado todas essas vertentes, né, o que é verdadeiro nisso tudo, né. Exato, e cabe a polícia, que vai analisar a mensagem do celular para ver se ela não apagou, se o Neymar não apagou determinada mensagem. Agora, corre esses dois inquéritos, um aqui em São Paulo e um lá no Rio de Janeiro. Agora, a questão aqui em São Paulo envolvendo estupro, talvez o Neymar deve vir já nos próximos dias aqui para São Paulo para apresentar depois, mas já está marcado sexta, agora no Rio já colheram um certo depoimento que fizeram a intimação. É, sexta-feira está marcado no Rio de Janeiro para ele falar a respeito do crime virtual. E na semana que vem ele deve vir a São Paulo, mas ainda, a data ainda não foi confirmado, mas o advogado dele esteve ontem na delegacia aqui em São Paulo, conversou com a delegada e colocou o Neymar à disposição para prestar os esclarecimentos de acordo com o decorrer das investigações aqui em São Paulo. É porque teve aquela questão envolvendo também, lá no Rio de Janeiro, no inquérito, envolvendo a questão de que ele expôs a menina e tal. Então, o que você acha disso? Que segundo ele próprio resolveu fazer isso, expor as imagens, borrando o rosto, o nome e tudo mais, para se defender. O que você acha de, primeiro, a internet é, ela virou um grande julgador da sociedade, né? O tribunal, né? É, esperando, ao invés de nós esperarmos a justiça, a justiça, a justiça, não, eu vou ser julgado antes pela internet. O que você acha dessa inversão de valores que a gente está vivendo? Está muito complicado essa questão. A gente sofre muito. Quem está na mídia, quem está em alta, sofre muito porque basta você entrar numa polêmica, basta o teu nome crescer que as pessoas vão lá na tua rede social. Quer conhecer o poder dos haters, né, que o pessoal chama na rede social? Que aqueles que entram na tua página, que entram na tua rede para criticar, é você estar em alta. Quando você começa a aparecer muito, pode ter certeza que vai ter hater entrando na tua rede social. Então, quanto mais em ascensão você está, mais críticas você sofre. E o que você achou dele ter divulgado aquele vídeo, aquelas conversas? Eu achei que o Neymar não merecia punição também nessa questão, porque, primeiro, ele divulgou fotos do corpo dessa mulher, mas não divulgou do rosto dessa mulher. É, estava coberto. Então, é complicado, mas ele divulgou a pessoa. Como? Só quem dormiu com ela e viu ela nua que sabe o corpo daquela mulher. Então, eu acho que não caberia ao Neymar uma punição severa nesse tipo de assunto. É, é uma opinião até que divide os advogados, né? Tem advogados que dizem realmente que ele acabou divulgando a identidade dela. Então, por conta disso, ele não tem que responder a esse crime virtual. E tem advogados que dizem que sim, né? Que houve divulgação, que chegaram até o nome dela por conta das imagens divulgadas por ele. Agora me diga uma coisa. Conte-me. Você manda e recebe nudes? Olha, olha... Verdade, verdadeira. Vou falar pra você, vou falar pra você. Há um tempo atrás, assim, eu creio que até antes de entrar no próprio SBT, eu mandava nude. Mas mandava pouco, mandava pouco. Acho que eu mandei na minha vida inteira umas três vezes nude. Com a cabeça, assim, mostrando o rosto ou sem o rosto? Não, só a parte. Ah, só a parte. Só a parte. Porque o nude é aquilo, né? É. O nude é aquilo. O rosto o povo já conhece. Os advogados até dizem, por favor, não mande o rosto, mande a parte que você quer mostrar. Exatamente, né? Mostra a cabeça. O rosto. Não, mas tem disso... Você não tinha medo? Não, não. Jovem, sabe? Aquela... Que idade você tá hoje? Jovem? Mas hoje eu sou... Não, 21, mas parece que eu tenho 88. Pare, menino. Tem sim. Mas você já tem quanto tempo no ar? Não, na carreira artística eu comecei com nove anos. Não, mas... Mas no SBT fazendo o programa, desde aí do... já faz três anos. Já há três anos? Eu vou mandando jornal aos três anos. Aos 18 que você mandava os nudes? Não, não, antes disso. Aos 16, né? Aos 16, 17 mandava os nudes. Hoje eu só recebo. Aos 16 você mandava os nudes. É. E aí, o que que vinha do lado de lá? Ah, o quê? As pessoas gostavam? Gostava, gostava. Acho que nunca ninguém criticou um nude. Não, nunca. Até porque as pessoas não têm coragem de criticar. Só elogios? Só elogio. Mas não tava no dia pra quem? Você disse que hoje você só recebe? Só recebo. Mas era pra conquistar? O pessoal manda na rede social, muito nude. Ah, é? É impressionante. Desde homem, homens também. Homens, mulheres, tudo. Homens, mulheres. Uma vez eu estive lá. Depende do programa que você vai. O estilo de público que tá acompanhando o programa tem um público safadinho. Não sei se é o seu público. Não, aqui não, viu? Depois tu me conta, você vai dizer. Não, se o pessoal quiser, mande aqui, ó, pro Instagram. Não, tem o WhatsApp no programa. Arroba Dudu, underline, camargo oficial. Arroba Dudu, underline, camargo oficial. Mas, assim, qualquer pessoa que tá em alta, acho que recebe muito nude, assim, na rede social. Empresário, às vezes a gente coloca o número lá do empresário, o empresário fica doido com a gente. Fala assim, mas eu não aguento mais receber nude aqui, porque você colocou o WhatsApp lá pra contato, pra show. Sei, sei, sei. E fica lotando de nude. Você de casa já mandou nude? Fala aqui. Olga, você já mandou nude? Não. Não mandou? Isso tem pontinho, ó. Não tenho coragem. Eu tirava polaroide. Polaroide, Olga. Você lembra da polaroide? Você tem? Tem porque eu tenho. Eu vou mandar nude pra quem? Não, mas antigamente a gente tirava foto polaroide. Hein, Olga? Nosso tempo. Não, mas aí eu tinha marido e noiva, eu tirava polaroide. Lembra? Que não tem... É uma máquina que sai na hora. A polaroide voltou agora, tá na hora. Pois eu tirava, viu? Não eram aquelas máquinas lambi-lambi, não. Você botava o pano na cabeça e clicava. Não, mas a gente tá falando de um tempo, você lembra daquele binoclinho? Nossa, Olga. Você chegou a ver, porque isso é objeto de arquivo hoje. É maravilhoso. Das fotinhos. Ou a maquininha que você pegava, contava ali. Nossa, 36 poses, só tem duas. Não posso errar a foto. É verdade. E esperar sei lá quando pra você aí... E aí você correu isso que você mandava revelar, né? Perdi a foto. Mas a polaroide não. Agora, você já tá na era digital. Ó, Márcia. Sim, sim. Então você tá numa outra velocidade, num outro patamar. Exatamente. Como é que você enxerga pessoas como eu e Márcia, que a gente já passou de 60, né Márcia? Já, já passou. Como é que você vê a gente? É, como é que você? Eu gosto, eu sou diferente, eu me dou muito bem com pessoas mais velhas. Qual é o seu signo? Gêmeos. Quer o mapa astral completo? Comunicativo, comunicativo. Eu te mando. É, signo de gêmeos, ascendente em sagitário e a lua em virgem. Ah, tinha que ter alguma coisa de velho. A lua em virgem. A lua em virgem. Alma velha, tá? É, é, exatamente. Então, realmente, essa questão, eu me dou muito bem com... Até tenho um comportamento em vários setores da minha vida de pessoa mais velha. Mais experiente. Namorou já a pessoa mais velha? Não, isso aí não. Isso aí não. Pra relacionamento, você vê como é que são as coisas. Pra relacionamento, talvez, tem que ser da minha idade. Agora, pra questões de amizade, aí tem que ser mais velha. Você tá namorando? Não, tô não. Tô solteiro, tô à procura. Ó, tô à procura. Gente, dá o endereço, por favor, do Instagram. Ó, o endereço do Instagram pra você é pretendente. Arroba Dudu, underline Camargo Oficial. Entra lá, manda mensagem. Já vou ver aqui. Dá uma olhadinha aí. Enquanto você vai procurar aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A respeito do futuro do SBT. A Silvia Bravanel deu uma declaração no programa da Mauri Júnior, que estreou magnificamente aqui na Rede TV. Eu acompanhei. E disse que ela acredita que a Rebeca vai substituir o pai, o Silvio Santos, e não a Patrícia. Você também acredita nisso? Eu acredito, sabe por quê? A Rebeca é uma figura espetacular. Olha, ela é muito humilde, Olga. Pensa numa pessoa que você até confunde em ver, fala, mas essa é a filha do Silvio, essa é a apresentadora Rebeca. O pessoal realmente... E é isso do pai dela. Ela tá sempre de ouvidos, ela tá sempre aconselhando, sempre querendo saber. Quando a Rebeca me abordou lá no estacionamento do SBT um dia, ela falou, como tá aí no programa, hein? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Tá precisando de alguma coisa? Essa assistência eu vejo apenas no pai. E a Rebeca, então, até não só no ar, que ela vem surpreendendo, vem reinventando, vem fazendo aquelas dancinhas na abertura lá do game show, vem interagindo de uma forma com que nunca nenhum apresentador daquele game show interagiu conforme a Rebeca vem interagindo, mas também no bastidor. Então ela é uma figura completa. E hoje ela está com um pretendente que realmente tá dando carinho, tá respeitando ela, porque ela já teve um outro relacionamento anterior, que o rapaz só maltratava, gostava muito de sair, não gostava de ficar em casa, e agora ela conseguiu o pato e tá feliz da vida, um cara de sucesso também, e que tá na mesma fé que ela. Isso é importante, ter a mesma fé, andar na mesma fé, companheirismo, cumplicidade, até mesmo na fé. Isso é muito importante pro relacionamento fluir. Você é um homem de fé? Sou um homem de fé e consegui tudo o que eu consegui na minha vida através da fé. Graças a Deus. Você reza todo dia? Sim, antes, depois do programa, quando começa o dia, leio sempre uma parte da palavra de Deus, ia ser impressionante. Quando você abre a Bíblia, quando você começa a fazer a oração, pede a Deus uma direção, Ele traz através da palavra dEle. É algo fascinante, espetacular, e é esse o caminho que eu aprendi a viver, e é esse caminho, e é tão gostoso você ser amigo de Deus. Você fala com Ele, Ele traz a resposta, te disciplina também quando precisa. Te fortalece, né? Me fortalece, graças a Deus. Você acompanha o mundo das celebridades? Acompanho tudo. Eu fazia colunismo social, inclusive se você quiser um colunista social, eu sei que tem o Jeff, né? O Jeff, é o Jeff. Acho que amanhã o Jeff tá aqui. A gente fofoca, a gente fofoca. Ele sabe tudo, você viu isso, Olga? Eu com 16 anos, eu participava desses programas de variedades estilo seu, Olga, fazendo colunismo social. Por isso que depois eu fui pro Fofocando antes de começar lá no telejornal. Então, eu sempre gostei de, e o público tem uma curiosidade pelo mundo dos famosos impressionante. O povo gosta de saber. Impressionante. Gosta de saber. E quando acontece, sabe, e agora com a internet, quer dizer, uma palavra dita, aquilo tem uma repercussão incrível. Como é o caso, por exemplo. Você não viu do Léo Dias lá? Do Léo Dias, exatamente. A questão de curtidas num comentário da Beth Zafir acabou aí levando toda aquela polêmica. Não, porque fulano, há uma discursão, né? Discursão, né? Exatamente. A rede social fez crescer vários assuntos envolvendo o mundo das celebridades. Antigamente, os fofoqueiros, né, vamos citar aqui, por exemplo, a Léo Lobo, a época de Léo Lobo, era uma questão que você tinha que ir no bastidor, descobrir a fofoca, averiguando no bastidor. Hoje não, hoje em dia tem os sites que os caras pegam tudo, as notícias dos sites e repassam depois na televisão. Com muita rapidez. É diferente, mudou a coisa. Falando em fofoca, o que você acha da última com relação a Piovani, o ex-marido, com a Anitta? Olha, eu acompanhei por cima, eu acompanhei por cima, não fui a fundo nessa história. Mas a Luana, o que falam dela é que ela é uma pessoa muito difícil, não sei se você já analisou uma pastral dela. Já, tá aqui, inclusive. Porque Luana Piovani é complicada, diz que ela é muito arisca, quando ela gosta, ela gosta, quando não gosta, é inimigo número um. Dizem até no bastidor que ela trata meio de forma ríspida as pessoas e tal, não sei se é verdade, nunca encontrei a Luana. Mas se for verdade, é uma personalidade muito complicada. O que você estava falando dela? Nem era pra gente falar dela, mas sobre a Anitta, se ela vai ficar muito tempo com esse rapaz. Não, não vai ficar muito tempo. Não? Não, não vai. Acho que a Anitta vai ter... Eu não vejo a Anitta tendo um relacionamento duradouro, longo. Muito difícil. Eu vejo muita atividade. Eu vejo ela muito focada e tá aí o resultado desse foco. A baita profissional. É a profissional, ela é focadíssima. Tanto é que é um furacão, é um sucesso, né? E ter alguém, naturalmente, que dispende de tempo, de energia, você tem que dar atenção a essa pessoa. É a parceria, né? Exato, exato. O rapaz é perto das duas, ele é muito doce pras duas. Vamos dizer forte, elas são muito fortes, de gênio fortes pra ele, as duas. Ele não vai aguentar. Nem aguentou a outra, nem vai aguentar essa. Aí a gente já tava fazendo a numerologia, que já deu que não vai ficar de jeito nenhum com ele. Aí deu a Luana, que ela tá num ano muito difícil, um ano pra passar reformas íntimas, que ela vai ter problemas seríssimos na carreira. Aí eu fiquei sabendo que ela tá na TVI em Portugal. e o programa tá péssimo, inclusive, praticamente quase acabando. Então, da Luana, a gente pegou o quê? Ela tem que fazer, viu? Diversas mudanças na vida dela, este ano, cobrança kármica, tá? Pra ela poder sair dessa parte profissional. Sabe? Não emplacou o programa. Isso é triste também, né? É complicado. Sem dúvida. Muito bem. Agora, que horas são já? Meio de 37. Nossa, meio de 37. Chegou Nudes. Chegou Nudes? Chegou, gente, mas o destino tá tão contra o tempo, gente... É, o que que é? Acabou a bateria. Ah, pela outra. Isso é sacadagem que você tá fazendo comigo. Isso é sacadagem que ele fez com a gente. Não, é verdade. Acabou a bateria. Vou botar pra carregar. Vamos... Vai poder revelar? Esse carregador. Vocês querem exibir os Nudes aqui. Já, sim. A gente exibe. Nós vamos exibir. Vocês, todo mundo tem boa saúde aqui? Graças a Deus. Tem que ter, tem que ter boa saúde. Você sabe que a Márcia tá aqui. A Márcia é boa, hein? A Márcia... Ih, caramba. Ó, nós temos previsões pro futuro. Aquelas previsões aqui. Pra você adiantar. É bomba, né? É bomba isso? Vem pra cá. Não conta lá no Tricotano, não, hein? Não pode, né? Vai. Vem pra cá. Vem, Du. Vamos lá. Até que a... Meninas, venham. Vem cá. Até que a nossa... Até que a bateria dele funcione. Aqui comigo a doutora Adriane Marcon Dias. Tudo bem? Beijo, meu amor. Beijo. Eu tô louca pra tacar esse beijo. Isso aqui é uma delícia, hein? É coisa boa, né? Isso aqui é pra que eu consiga baixar a hipertensão. A pressão alta. Quem tem pressão alta. Você vai com que frequência ao médico? Sou difícil. Eu sou daqueles que foge de médico. Por quê? Sou meio traumatizado com coisas de injeção. Eu ia pequenininho no médico. Era uma dificuldade tremenda. Nossa. Aquele berreiro. É berreiro. Eu começava a gritar antes de colocar a agulha. É uma característica. Eu sabia antes, né? Tudo bem? É uma característica dos homens, inclusive, né? Não ir ao médico. Exatamente. Eles têm mais resistência que a gente, né? Eles acham, né? Eles acham, é. Você vai, Márcia. Eu vou ao médico. Sabe quanto que dá a sua pressão hoje, por exemplo? Minha pressão é sempre alta. Sempre alta? Sempre alta. Então olha aqui o que você vai ter de comer. Nossa. Eu já tenho umas dicas aqui pra você. Adoro brócolis. Brócolis é bom, né? Adoro. Isso, a pessoa que tem pressão alta, ela deve ingerir todo dia? Deve ingerir todos os dias, mesclando, né? E tem que se atentar também à quantidade. A gente tem aqui essas opções que são saudáveis e além do hipertenso, consequentemente já ajuda o diabético, que diminui a glicemia, o colesterol. Então qualquer pessoa pode fazer. Ah, então. Tudo pré. Pré, pré, pré. Sabe? Mas tenho. Não, mas tem comida de passarinho aqui também. O passarinho também serve. E ela é boa, viu? Não, essa aqui é boa. Linhaça. Linhaça. Pensei que fosse ao piste. Quinoa e ao piste. Quinoa. Quinoa. É verdade que a amêndoa... Eu já... Vai, vai. Pode perguntar. Não, eu vi falar que a amêndoa, quando você come bastante, acaba ativando até... É afrodisíaco. Diz que ajuda também na questão... Prazer. Por isso que a gente tem dificuldade de comer uma. Que é tipo chocolate, né? As pessoas falam, ah, vou fazer dieta, vou comer castanhas, amêndoas, nozes. Mas eu não consigo comer só uma. Nossa, me pareceu que eu tenho isso. Mas tem que comer duas, é isso, né? A castanha do Pará, sim. Não pode ser mais, não é? Quantas por dia? A castanha do Pará, que é a maiorzinha, são duas. Só duas. Só duas. Mas você pode comer a de caju, que daí você pode comer uma sete, seis, depende. Nozes também, uma cinco. Então a gente faz um pouquinho de cada, uma mistura aí, né? Mas tem que ter a quantidade certinha, assim, porque você não vem a peso. Esse daqui é o... É rúcula, não. Ah, esse é agrião? Não, isso é... Vai, me ajuda. Vamos comer, vamos comer. Espinafre. Espinafre. Tem que lembrar do copaipo, vai lembrar do espinafre. Adoro espinafre. Isso é espinafre. Adoro, adoro. Espinafre. Espinafre. Espinafre, escova e flor. E espinafre. Morango. Isso aqui é amora. 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 Amora e uva. Essas frutas vermelhas, elas têm muito antioxidante, então ajudam muito a regular a pressão arterial, a dar uma desinflamação no nosso corpo, a limpar as artérias também. Tomate também. Por ser vermelho, o tomate também ajuda. E tem chifras também. Essa tá sendo a dieta queridíssima dos famosos, né? Tá. Servido? É mesmo? Tô pegando. Amorinha gosta. Amora é bom, né? Uma taurina. Olha, que delícia. Muito bem. São bem saborosas, né? Fresquinhas a fruta. Aproveitem. Ó, a uva tá linda, eu já volto. É o seguinte, gente, que deve ser um estilo de vida também, né, doutora Adriane? Com certeza. Pra eu conseguir ter os resultados que eu preciso. Com certeza. Qualquer pessoa pode fazer, porque nada mais é do que uma reeducação alimentar, é a gente comer alimentos de verdade, frutas in natura, frescas. Então, cada nutriente desse tem diversas vitaminas, minerais, que ajudam no processo do colesterol, da glicemia, da diabetes e também, consequentemente, do emagrecimento, né? Acaba emagrecendo. Eu tenho lido muita coisa a respeito da carne vermelha, mas falando muito mal de carne vermelha. Você come carne vermelha? Come, come com gosto. Gosta de churrasco. Gosta de churrasco. Sabe bem a gordura mesmo. Uma delícia. Vocês também, meninas? Ah, raro. Hoje já não me apetece a carne vermelha. Hoje já não. Não. Hoje não. Eu tô com você. Eu gosto da carne vermelha. Então, vamos marcar um churrasco. Ró, churrasco. E peixe? Com que frequência você come? Eu como duas vezes por semana, eu. E você, Fabi? Eu adoro peixe. Eu gosto da proteína. O peixe é algo que eu não como, eu priorizo a carne de frango, a carne de boi e o peixe. Nenhuma vez por semana não come peixe? Não, jovem não. Não, é difícil, é difícil. Às vezes eu como o peixe, mas o peixe cru, lá do restaurante já comeu. Ah, tá. Sashimi, né? É, exato. E qual é a diferença de um peixe grelhado para um peixe cru? Tem vantagem o peixe cru? Então, depende. Tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que você tem que ser uma boa procedência. Você tem que confiar no local que você come. Tem que ver de onde esse peixe veio, né? Tem uma polêmica grande aí do salmão, salmão de cativeiro, não perde praticamente todos os benefícios. Se ele for de boa procedência e não tiver risco de contaminação, aí é até melhor na forma crua. O grelhado também é bacana, o que a gente evita mesmo é a fritura, né? Por causa do óleo. Apesar que hoje também a gente tem óleos que, tem modos de preparo que não são óleos, que é, por exemplo, óleo de coco, uma manteiga gui, que ajudam a se tornar mais saudável o alimento. Ele não se oxida, né? Como óleo, o azeite, após passar pelo processo de coxão. Agora um peixinho frio, toda licença. Conhece lambari? Claro. De pescar no rio, inclusive. De pescar no rio. E deve contar cada história mentirosa de pescador. Mas é como uma lamparizada frita, hein? Lamparizada ótima. É louco de bom, né? Eu não gosto muito do peixe com espinho, mas eles estão fazendo agora, às vezes, tilapia, eles também pegam, frita, milanesa, fica... Sim, muito bom, bem fininha. Nossa, fica muito delicioso. E, Alinda, qual que é o seu endereço eletrônico? Eu trabalho na clínica Fisioforma, que é na Avenida Arnulfo Azevedo, número 229, na região do Pacaembu. E o seu Instagram? O Instagram é Adriane Anderlaine Marcon. Adriane Anderlaine Marcon. Anderlaine Marcon. E tem o da clínica também, que é Fisioforma Estética de Resultados. Muito bem. Obrigada, por favor. Obrigada a você. Foi um prazer, viu? Prazer também. Eu vou roubar. Eu vou levar isso pra ti. Eu vou levar isso. Você quer qual, Marcia? Você quer a uva? Cada um pega a uva. Eu vou levar a amora. Eu vou levar a uva. 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 Ele querido, me diga o seguinte, Marcia, você tem dois minutos pra falar do mapa astral da Ivete. Hum, Ivete Sangalo. Eu vou comer uma, posso? Come, pode comer. Da Ivetinha? Dois minutos? Espera aí que eu vou pegar que eu pensei que não foi. Ó, Ivete Sangalo faz sucesso, é impressionante. Você viu o tombo que ela levou? Não, até caindo ela faz sucesso, né? E caiu cantando e não parou. Tem no vídeo aí? Tem. Será que tem o vídeo? Posso falar que o Dudu não viu? Não, eu não tinha visto o tombo dela. Quer ver? Dá uma olhada. Fala ou não fala. Uma delícia. Fala ou não fala. Porque assim, essa aqui tá uma delícia. Pode ir falando, daí eles falam em lá. Ela cai. Ela tem sonhos gêmeos como você. A lua em Sagitário, ou seja, é maravilhosa. E ascendente em Libro, que significa que essa mulher veio pra explodir. A casa 11 em Leão, ou seja, brilha, brilha, brilha. Este ano a casa 11 tá trazendo mais expansão ainda pra ela. Porém, com Antares em Sagitário na casa 10, que é o profissional, ela poderá terá que se precaver, que poderá inclusive... Deus me perdoe, será que eu falo? Ah, o quê? Nossa, é sério, é sério isso aqui. Vai engravidar de novo? É sério isso aqui, ó. Ó, olha aqui, olha aqui. Tá no mapa, tá no mapa. Mas quanto de porcentagem? Ah, tá no mapa. Possibilidades, os mapas são possibilidades. Então ela tá maravilhosa, ela vai ganhar mais dinheiro, mas ela tem, sim, eu não sei se falo assim. É muito grave isso. Mas cuidado com gente nova perto de você. Pronto, vai lá. Cuidado com gente nova perto de você. Não é melhor assim? Ô, Marcia, quando você se depara com essas coisas ou coisas assim piores que isso, você passa a mão no telefone e liga pra pessoa? Não. Você conversa com a pessoa? Não, eu não conheço. Mas não seria legal você alertar? Eu acho que sim, eu acho que dessa vez eu vou alertar. Deveria. Vou pegar aí, a Ivete, eu vou alertar. Faz, faz. Dá uma ligada pra um assessor. Porque é tão sério isso pra mim? É verdade. Tenta falar com ela, se não conseguir, um assessor diga, ó, o recado é só esse. Não quero nada. Não quero saber. Só diga isso pra ela. Pronto, é só pra pessoa se precaver, né? Mas nesse ano que teve várias tragédias envolvendo famosos, celebridades, então realmente aí, quando envolve tragédia, e acha que até os famosos estão se alertando, falando independente do sucesso que eu tô fazendo, eu posso cair a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa comigo, porque nós estamos sujeitos. Infelizmente, há tragédias que acontecem, não só na vida dos anônimos, mas os anônimos são iguais aos famosos, são seres humanos. Igual. Igual. Dudu, diga. O que você veio fazer aqui? Vim te visitar. Ai, que coisa boa. Não, pô. Eu assisto, eu assisto a Olga, sempre, desde o outro horário, agora nesse horário novo, assistindo ainda mais. E aí, saí do SBT, falei, vou dar um pulo na RTV, que eu vou gravar a Daniela hoje. Sensacional. Muito bom. É sensacional, Dani, tá sensacional. Sensacional, de quinta-feira à noite, tá arrebentando. Arrebentando. E aí, vim gravar a Dani e falei, ih, vou dar um pulinho na Olga, o programa tá no ar lá. Cheguei aqui, vim bater esse papo gostoso. Então, vou voltar mais vezes, pô. Adorei. Uma hora eu vou lá te visitar. Vai lá também. Beijo. Estamos te aguardando lá. Sucesso. Amém. Obrigado, viu? Pra todos nós. Pra todos nós. Obrigada pela visita. Tô torcendo por você, pelo programa e por toda essa equipe, viu? Amém. Tricotando à noite. Isso. E o Edu Guedes também. Todos os dias. Desde mais cedo. 15h para as 11h. Ótimo. A gente vai pro intervalo, já volta. Tem jeito, não. Entendi, bora. Galinda, obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Marcia. Beijo, que linda até. Vamos rezar, gente. Vamos. Tem que rezar. Salva 90. Mês de junho, mês dos namorados. Seu site. www.marsiafernandes.com.br. E ela estará mais tarde, 6 horas no Tricotando. Beijo, muito obrigada por hoje e amanhã, meio-dia, a gente tá aqui esperando você. Música